Edson, outra vez, bom jogo de corpo, é boa finta de Casagrande, Careca, pintou o primeiro, Careca, pima na gorduchinha, é gol, brasileiro, Careca, começando o jogo treino aos 5 minutos, Careca depois de boa, enfiada de Casagrande, primeiro gol no jogo treino que o Brasil faz diante da Universidade, Elzo apoia bem pelo setor esquerdo, Careca pede, é lançado, é pra você garotinho, linda finta de Careca, eu vou com você, Casagrande subiu, quase alcançou um lindo lance, boa garoto, Branco, preparou o cruzamento, pra área, Alemão no rebote, aparou, pintou o segundo, defendeu o Brembila, bom chute de Alemão, de fora da área, outro bom ataque brasileiro, Júnior cobrando o escanteio pra equipe brasileira, vai entrando, quase entrou, Sócrates, chegou um pouquinho atrasado, uma boa pontada na cobrança do escanteio do Brasil. O juiz marca, em fração para a Universidade cobrar, falta a batida, Carlos, toca bem nela, sai elegante o garotão Carlos, para a mescua descendo, Universidade na boca do gol, o árbitro da pênalti, o juiz deu o pênalti, para a equipe da Universidade, um lance absolutamente claro e normal, Edson testou pela linha de fundo, pênalti cobrado, gol do Universidade, Dávalos, cobrando penalidade máxima, Dávalos, Sócrates, tentou direto para o gol, passa raspando o poste, com perigo, o goleiro nem foi para a bola, o cara é que tem o Casagrande soltinho, preferiu curto com o Júnior, agora sim, para Casagrande em condição, dividiu com o goleiro, levou vantagem em Casão, pintou o gol brasileiro, nas pernas do goleiro, ainda do Brasil, Casagrande, voltou bem Brambila, Júnior, pode bater, tentou mais um toque, Casagrande, ele impôs, está aí o goleiro, tentou a finta, ainda do Brasil, Careca sem goleiro, tentou calcanhar com o Júnior, é do Brasil ainda, Júnior, finta bem, Careca, bateu no zagueiro e saiu, um bom momento do ataque brasileiro, vai o Edinho, Edinho vem para a área, descendo o Careca, fintando bem, entorta esse outra vez, meu garoto, boa bola para o Alemão, boa defesa de Brambila, Sócrates, enfia linda bola para Júnior, percebeu bem, Júnior, para Casão, para Careca, e gol, laço do Brasil, um lindo gol de Careca, outra vez, Casagrande ajeitando, uma medida, Sócrates trabalhando, Júnior arrumando, Casão aproveitando, e arredondando para a Careca faturar, mas um lindo gol, uma boa transa do ataque brasileiro, no finzinho do primeiro tempo desse jogo treino, começando a etapa complementar, Brasil troca de camisa, vem com a camisa azul, Alemão, Sócrates corre com ele, desce o Brasil com Sócrates, cruza perfeito, de cabeça, gol do Brasil, Casagrande, no comecinho do segundo tempo, aos 2 minutos e 30 segundos, etapa complementar, Sócrates viu bem, deslocou-se perfeito pela direita, aproveitando o espaço na ponta, como um verdadeiro ponteiro, na cabeça de Casagrande, que completou o bonito, recomeça o Brasil, Alemão, Edson, deixando passar para a Júnior, em condição, eu vou com você nessa outra vez, garante Brasil, bola para a área, e quase mais um gol brasileiro, Brasil toma a posição, aos 6 minutos do jogo treino, segundo tempo, 3 a 1 Brasil, Júnior, bimbra gorducinha, Júnior, toca nela Brambila, boa bola no meio para Júnior, penetrou branco, Júnior, branco, lindo passe, perdeu a chance do gol, Júnior, nem ele acreditou, na linda, bola que boa, bola que boa, bola que boa, bola é boa de Júnior, por ataque, Universidade de Guadalajara, Flacense, atenta, abaste cumprido, Carlos sai do gol, bandeira não marcou nada, o juiz também, Carlos acaba saindo, preciso para impedir o gol, ele parecia em posição irregular, Edson, Edson, o fim está bem, Júnior tocando para o doutor, de cabeça para Júnior, a bola é boa, que boa a bola, defendeu o goleiro Brambila, para Casa Grande, tem um bom espaço para trabalhar, Josimar soltinho na ponta direita, ele tentou o drible, Eljo arrumou, careca bateu, bateu forte para o gol, sai Casa Grande, que esteve mal no segundo tempo, não repetiu, bom primeiro tempo, e entra Miller no ataque brasileiro, Alemão, Júnior se desloca bem, vai para o jogo Brasil, pode pintar uma boa chance, Miller é para você garotinho, é para você garotinho, Placência na direita, vem embora a Universidade com perigo, vai para a área, Carlos, Slip,